Meus amores, olha eu aqui, já fazendo os salgados, já fazendo as coisas, pra logo, já cheguei lá, aí a Pax chegou, já fui na manicura com ela, já voltamos, e eu vou fazer também aqui uma massa de coxinha também, porque vai sobrar frango aqui, aí eu vou fazer uma massa, eu queria levar nada assim, frito não, queria levar mais os assados, pra viajar né? Aí eu já tô botando aqui ó, já vou cortando com a xícara, já vou botando aqui, deixa eu abaixar aqui pra vocês verem, ó, já vou botando assim, já vou preparando já pra gente fazer pra viajar, tá? Já vou fazendo assim, já vou fazendo assim, eu não vou nem abrir com o rolo, eu fico com medo de cair, sabe o que? Cair essa mesa aqui, o negócio com obra você não pode botar nada no lugar agora, tem que pegar, desmontar suas coisas, botar tudo no canto, senão estraga. Enquanto não acabar a obra, você tem que ir fazendo as coisas meio de improvisado, né? Então assim eu tô fazendo. Assim eu vou fazendo. Vou fazendo assim. Gente, se eu falar com vocês, que eu cheguei, eu cheguei, eu saí, fui agir as coisas lá, vocês vão ver aí o vídeo da obra começada lá no banheiro, tá? Um pedacinho do vídeo, um pedacinho do vídeo do pedreiro ajeitando lá o banheiro. Vocês veem o poeireiro que fica, que eu vou botar pra vocês verem aí. E aqui eu já tô montando as coisas, já tô montando, já vou botar assar, pastelzinho que já tem a receita. Se vocês provarem como é que tá delicioso esse recheio desse pastel assado, vocês ficam doidos. Que vocês viram, vocês viram eu botar aquele, vocês viram eu botar aquele molho branco, aquele molhinho branco no frango. Olha como é que ele ficou bonito. Próprio pra criança. Agora aqui tá parecendo que não tem tempero, mas tem bastante tempero, tá gente? Isso aqui tem cebola ralada, tem tomate ralado, tudo aqui. Tudo aqui, tá? Você pode temperar as coisas e já vou botar também, vocês vão ver. Eu já vou deixar pronto aqui pra vocês verem. Enquanto eu vou fazendo esse salgado, eu vou pegar e vou botar na camelô, na salsicha, do cachorro quente, que vai ficar com os pedreiros. Porque eu não sábado. No sábado eles vão bater uma laje lá pra parte. Não sábado, meus amores. Vocês vão bater essa laje e esses pedreiros já vão ter que ficar com o cachorro quente pronto, com o molho pronto, já congelado que eu vou deixar pra eles lanchar. Ó, pra mim fazer o molho de cachorro quente, vocês vão ver aqui, ó. São dez homens. Comprei meio quilinho de carne moída e dois quilos de salsicha. Tá? Vocês vão ver aí, eu vou botar a ser ventada já. Não é bom? Depois só vai ficar o pão. Só vai ficar o pão. Pra minha filha poder servir eles o pão. Tá? Comprei. Quatro litros de refrigerante do mais de conta, né? Já comprei. A Paty já foi na rua, já comprou, já trouxe pra mim. Vou botar, lavar eles. Já deixar na geladeira. Que eu saindo pra viajar, eu já deixo tudo no esquema. Já deixo o refrigerante. Tá? Gelando, tá? Os pão dos cachorro quente, eles compram na véspera. Tá? Meu marido, meu gênero, eles compram na véspera. Compram na véspera aí pra servir eles lá em cima. E eu já deixo o molho pronto só pra minha filha aquecer. Pra servir os pedreiros. Porque nessa laje, aqui na nossa cidade, gente, quando se bate laje, junta assim um monte de pessoa pra bater a laje. Mesmo que seja pequena. Vai juntar e vai ter dez homens. Que o pedreiro chama de amigo dele. Aí, pra gente dar um agrado nas pessoas, que vai bater a laje, nós faz alguma coisa pra comer. E eu vou oferecer o cachorro quente, tá? E refrigerante pra eles. Embora nós não vamos estar aqui, mas é... Meu marido, meu gênero, minha filha, eles servem eles, tá? Vai servir eles aí. No lanche, no lanche da laje que vai bater lá na garagem. Lá na garagem, na parte lá, tá? Aí eu já deixo pronto esse lanche aí. Pra não ter problema deles ficar com fome. Aí não bota só refrigerante, vindo a gelo, os dois litrão de água. Bastante água pra eles, que eles bebem água muito. Bastante água. Mas aí tem a merenda. Né? A gente faz esse lanche especial pra eles comer. Tem gente que quando batilagem, ferece churrasco, ferece outras coisas. Mas nós não... Não dá pra fazer o churrasco, mas faz o cachorro quente. Se desse, nós fazia até um... um angu baiano, um... um ocotó, um negócio, mas não dá. Eu tô fazendo, gente, tudo nas pressas. Tá? Esses dias, como é a semana de viajar, eu tô correndo muito. Tá, meus amor? Correndo bastante. Pra dar conta das coisas tudo direitinho. Deixar as coisas adiantadas. Deixar as coisas organizadas. Aí vejo ração de bicho, vejo as comidas das galinhas. Ó, aqui eu já enchiço esse saboleirinho, tá vendo? Vai sobrar receio ainda. De repente, meus amor, eu faço um pouquinho mais de massa. Tá? Pra poder fazer mais pastel. Mais pastelzinho assado, tá? Isso aqui é pra nós levar de viagem. A gente tem um lanche. Que aí, se tiver de... Ah, é! Compramos a 50 centavos. 54, 55 centavos. A Pátria já comprou as garrafinhas de água. 50, 55. Eu meio que congelo quase essa água e a gente leva pra não precisar comprar água fora. Porque se você levar, se você parar lá na rodoviária do Rio, mais ou menos, e eu já tenho a bolsa térmica, já até lavei. Você sabe por quê? Se a gente for comprar água lá, nós pagamos 2 reais, meio litro de água. E nós levando água daqui, nós pagamos, tava promoção no mercado hoje, 50 e pouco centavos, uma garrafinha de meio litro. Aí nós já compramos pra levar também. Tá? Vamos pra levar. Porque nós vamos comprar uma garrafinha lá, né? Nós comprando uma garrafinha lá, que nós conseguimos comprar com as quatro. Com as quatro garrafinhas. pelo valor de uma. Entendeu? Então, pelo menos um pastelzinho, uma água, nós vamos levar. Tá? Porque bala, alguma coisinha, se nós quiser comprar uma balinha pra chupar, um negocinho assim, a gente pega também, compra por aqui, que é muito mais barato. Porque essas cidades grandes, as coisas, é muito caro. Então, a gente não sabe como é que é. Eu vou levar. Eu vou, mesmo que a Pátia fala, ah, não precisa não, mãe. Eu faço assim mesmo. Vou enfiar na bolsa um pouquinho de, de uma balinha, um lancinho, um papel higiênico. Eu boto tudinho. Boto tudinho. De tudo, um bocadinho. Pronto. Aqui já tá pronto. Se eu quiser fazer mais um pouco de massa, eu posso fazer. Mas esse salgado aí dá pra gente levar. Dá pra gente levar. Não precisa tanto. Deixa eu tirar um pouco de massa daqui. Precisa tanta coisa. Eu custei gravar esse vídeo pra vocês, hein. Custei. De manhã custou entrar por causa do negócio da internet que eu falei pra vocês. E agora de tarde, a Pátia trazendo as coisas. Aí, não bastava isso tudo, gente. O homem já ia. Eu tô ali agora já era quase seis e meia da noite. Tão chamando lá um caminhão buzinando aqui na frente de casa em cima. O homem querendo entregar a areia quase sete horas da noite. Se ele entregasse a areia agora quase sete horas da noite e essa areia ficasse espalhada no meio da rua, nós até que horas da noite que nós ia ficar lá juntando areia. Aí eu pedi ele pra entregar na manhã. Pra entregar amanhã porque amanhã de dia é diferente. De dia dá pra você ir lá juntar areia. Entregou areia querendo entregar areia seis e meia da noite. Seis e meia. Falei, ah, moço. Ah, moço. Só não entrega areia agora não que nós vamos juntar isso aí. como é que nós ia largar essa areia jogada lá? Porque eu tô pensando assim, meus amores. Se a gente guardasse areia lá e chover e der um temporal de madrugada a gente perde areia todinha. Perde areia todinha porque a chuva leva areia embora. Então, eu falei com ele a moço. Prega essa areia amanhã como a loja como a loja já é aqui embaixo aqui, você aqui você desceu morro o homem que entregareia para a parte lá é ali embaixo. Ele entregareia agora de noite. Ainda bem que ele não entregou. Aí ele foi não teve problema. Aí, gente, para não ficar enjoadinho esse pastelzinho eu nem queijinho enralado em cima eu vou botar. Eu vou passar só a geminha porque esse negócio de viagem é bom a gente ficar comendo nada remoso o queijo eu vou botar essa clara aqui porque nós não jantamos ainda nós não jantamos ainda eu estou pensando em fazer um omelete para a janta, tá? Aí eu já aproveito essa clara aqui e misturo com mais uns dois ovos ali e dá para a gente jantar.